Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Maria toma o remédio para a depressão a cada 8 horas e o da diabetes a cada 6 horas. Se ela ingerir ambos às 12 horas de hoje, quantas horas depois ela tomará os dois remédios juntos novamente? novamente. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. O que o enunciado pede? O enunciado pede que a gente informe quantas horas depois ela tomará os dois remédios juntos novamente. Ela toma os dois remédios juntos às 12 horas de hoje. O remédio para a pressão ela toma a cada 8 horas e o remédio para diabetes ela toma a cada 6 horas. Então, ela toma os dois remédios juntos hoje às 12 horas. O remédio para a pressão ela toma a cada 8 horas, isto é, 8 horas depois ela toma novamente o remédio para a pressão. Mais 8 horas se passam, isto é, 16 horas após o início, ela toma novamente o remédio para a pressão. Mais 8 horas se passam, isto é, 24 horas após o início, ela toma novamente o remédio para a pressão. E assim vai. Agora, o remédio para a diabetes ela toma a cada 6 horas. Então, no início ela toma o remédio para a diabetes junto com o remédio para a pressão. 6 horas depois, ela toma novamente o remédio para a diabetes. 6 horas depois, isto é, 12 horas após a primeira vez, ela toma novamente o remédio para a diabetes. 6 horas depois, isto é, 18 horas após a primeira vez, ela toma novamente o remédio para a diabetes. Assim, podemos observar que 24 horas após a primeira vez que ela toma os remédios juntos, ela toma os remédios juntos novamente. Portanto, o item correto é o item E de elefante. Professor, eu notei que aqui em cima aparecem os múltiplos de 8 e aqui embaixo aparecem os múltiplos de 6. Exatamente. Nós poderíamos até ter resolvido este problema calculando logo diretamente o menor múltiplo comum a 8 e 6. Para fazer isso, a gente poderia ter feito assim. Vamos determinar o menor múltiplo comum a 8 e 6. Vamos usar aqui o algoritmo da decomposição simultânea, ok? A gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro deles é o 2. Como eles são divisíveis por 2, eu escrevo 2 aqui na coluna da direita. 8 dividido por 2 é 4, eu escrevo 4 abaixo do 8. 6 dividido por 2 é 3, eu escrevo 3 bem aqui. O 4 ainda é divisível por 2, então eu escrevo 2 na coluna da direita. 4 dividido por 2 é igual a 2, eu escrevo bem aqui. O 3 não é divisível por 2, eu apenas repito. O 2 ainda é divisível por 2, então eu continuo com 2 na coluna da direita. 2 dividido por 2 é 1, eu escrevo aqui. 3 não é divisível por 2, eu apenas o repito. Agora, ficamos apenas com 1 e 3. O 3, ele mesmo é um número primo, então ele que vem para cá agora. O 1 não é divisível por 3, eu repito. 3 dividido por 3 dá 1. Para concluir, a gente multiplica os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 3 é 24. Então, se um remédio é tomado a cada 8 horas e o outro é tomado a cada 6 horas e ela toma os remédios juntos, então após 24 horas ela vai tomar os remédios juntos novamente, confirmando que o item correto é mesmo o item E. Professor, e esse horário de 12 horas não influencia em nada? Na prática não. O que importa é que ela toma os remédios juntos, ela toma ambos os remédios em um mesmo horário. O que se pede é quantas horas depois ela tomará os remédios juntos novamente. Então não importa o primeiro horário, o que importa é que ela tomou os remédios juntos naquele horário e a gente quer saber depois de quanto tempo ela vai tomar os remédios juntos novamente. O remédio para pressão ela tomou a primeira vez, a segunda vez após 8 horas, a terceira vez após 16 horas e a quarta vez após 24 horas. De forma análoga, acontece com o remédio para diabetes e vemos que o momento no qual ela toma os dois remédios simultaneamente novamente é 24 horas após a primeira vez que ela toma os remédios juntos, ok? Se este vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!